Música Olá, bem-vindo ao programa Perfil, onde você conhece um pouco mais sobre os vereadores de Campinas. Nós conversamos agora com um engenheiro, professor, mestre em educação. Ele nasceu em Campinas, é casado e pai de um filho. Olá, vereador Paulo Búfalo, do PSOL. Olá, Ana. Hoje nós queremos saber como foi que aconteceu a sua entrada na política, vereador. Veja, Ana, eu sempre fui militante de movimentos sociais. Já durante o meu período de movimento então secundarista ainda, eu atuei organizando o movimento estudantil, depois trabalhando no chão de fábrica, eu fui torneiro mecânico numa empresa que era da categoria dos químicos. Lá também tive a oportunidade de atuar na CIPA, representando os trabalhadores. E depois aí nos movimentos pastorais, eu fui militante aí da Pastoral da Juventude, depois da Pastoral Rural, da Pastoral de Fé e Política. E assim foi sendo encaminhado aí a minha vida política, né, entrando na atuação partidária, inclusive, já nos anos 80. E o senhor, a primeira legislatura do senhor aqui na Câmara foi? A primeira legislatura, ela veio em 2000. Só que entre essa entrada na militância partidária nos anos 80, até essa primeira candidatura, né, foi o primeiro ano que eu concorri, ainda eu passei pelo Fórum Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, durante oito anos, né, atuei nessa área, na organização de movimentos sociais, de ativistas dessa área, buscando a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação dos conselhos tutelares aqui na cidade, teve uma influência muito grande desse Fórum Municipal, atuamos no Conselho de Direitos também, né. Então, essa área da infância foi muito marcante. Depois, já na vida partidária, no início dos anos 90, eu virei dirigente do meu antigo partido, né, o PT, e nessa atuação, combinando também com a luta social, nós organizamos aqui o Comitê contra a Privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que, lamentavelmente, foi entregue a preço de banana, né, esse patrimônio importante do povo brasileiro. Então, dessa maneira, eu acabei sendo candidato no ano 2000. E depois disso, o senhor foi reeleito ainda pelo PT, no meio da legislatura o senhor já trocou de partido, foi para o PSOL? Não, exatamente, né. Então, em 2000, nós tivemos aqui cinco membros do partido eleito aqui na cidade. Eu, na minha primeira legislatura, assumi a corregidoria aqui da casa, a liderança da bancada do PT, à época, no governo. Depois tivemos aquela fatalidade, né, o assassinato do ex-prefeito Antônio da Costa Santos. Naquele momento, eu era líder da bancada do partido. E depois, em 2004, eu fui reeleito. E, em 2005, nós tomamos uma decisão coletiva com outros grupos, né, nacional, com Ivan Valente, com Plínio de Arruda Sampaio, nós tomamos a decisão de romper com o PT e passar a construir o PSOL, que é o partido que eu estou militando até hoje. E qual a diferença básica entre os dois? A diferença é que nós procuramos, né, o nosso rompimento veio justamente porque nós entendemos que o PT, ele mudou a trajetória que vinha construindo. E nós continuamos defendendo bandeiras, né, de quando o partido foi fundado. Então, o PSOL, ele é herdeiro também de várias bandeiras, de várias defesas que o PT fazia e que hoje, de certa forma, no governo federal, ele abandonou, né. E, então, a diferença essencial é que nós continuamos apostando na construção de um partido pela base, né, um partido de trabalhadores que mobilize muitas pessoas para poder operar as mudanças e as transformações que o Brasil, o Estado ou a cidade precisam. O senhor também teve a experiência de uma candidatura a prefeito de Campinas. Fala um pouco sobre essa experiência. Sim, na verdade, duas experiências ao Executivo que foram importantes. É evidente que nós entendemos que, naquele momento, cumprimos a tarefa para poder garantir a construção partidária. Então, eu fui candidato a prefeito em 2008, né, pelo PSOL, e fui candidato a governador do Estado em 2010. Tanto numa experiência como outra, elas foram relevantes para conhecer detalhes da cidade, conhecer detalhes do Estado com um olhar executivo. Porque nós, no Legislativo, né, que eu já vinha de uma experiência de dois mandatos, nós temos uma tarefa específica, que é diferenciada do Executivo. Então, nós temos o papel de fazer as legislações, de fiscalizar o Executivo, de organizar, inclusive, os movimentos sociais, as pessoas, né, para cobrar os seus direitos. E o Executivo tem que fazer uma leitura crítica dos problemas sociais instalados, né, pensar formas de superar, apontar caminhos que têm a ver com a pequena política do dia a dia, mas também pensa, né, a cidade, o território, o Estado, na grande política. Então, não se pode fazer promessas, fazer um conjunto de apresentações, de projetos para a população, sem pensar de onde tirar esses recursos, como deve enfrentar isso. Então, tem essa diferenciação. Por isso, veio essa experiência, eu acredito, positiva. Nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa Perfil, vereador. Eu é que agradeço e quero aqui cumprimentar a TV Câmara, né, por estar construindo esse espaço aqui de apresentação da nossa atuação. E agradecemos também a sua audiência e convidamos a conferir a nossa programação, toda a nossa programação, no canal do YouTube, TV Câmara Campinas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho